E agora entrando no último bloco do nosso encontro semanal aqui na imagem da cidade a nossa TV Galega e claro o nosso programa mulheres voltado para toda a família e os assuntos que também são colocados em evidência mas são dessa forma pensados realmente para fazer a diferença no dia a dia. E agora comigo aqui no nosso estúdio o doutor Alexandre Caminha coordenador do PROCON de Blumenau. Tudo bem doutor Alexandre? Tudo bom, é sempre um prazer estar aqui com vocês na TV Galega, a imagem da cidade. É isso aí e assuntos não faltam quando a gente envolve o PROCON nessa nossa apresentação aqui por exemplo essa parceria com o Banco Bradesco aqui na nossa cidade pisando justamente o que doutor Alexandre? Bom, Denise, na verdade assim o objetivo dessa parceria é o que? Eu diminuo um funcionário dentro do PROCON de um certo modo, eu faço com que eu tenha um funcionário do Bradesco trabalhando, ele faz agora durante um dia de semana, ou seja, toda quarta-feira ele está à disposição do PROCON, das pessoas, dos consumidores. Nós vamos fazer um agendamento com eles, nós já tínhamos isso lá no passado e funcionava muito bem. É um funcionário do Branco como ouvidoria do banco, nós formalizamos uma pré-reclamação com esse consumidor para que resolva a demanda diretamente com o atendente lá dentro do PROCON. Ou seja, ele vai ter toda a autonomia do PROCON, ele tem toda a autonomia do órgão de defesa do consumidor e consequentemente a resolução ela é mais rápida, sem a necessidade de abertura efetiva de uma reclamação, ganha o consumidor, ganha o fornecedor e ganha o PROCON. Por que ganha o PROCON? É um funcionário a menos que eu tenho ali dentro do órgão para atender as demandas, assim como a gente já tem como a NET, a antiga NET, a antiga BTV que virou NET, que hoje é claro, nós temos um funcionário que fica de segunda a sexta-feira lá no órgão, nós teremos essa segunda pessoa, não é funcionário, é um colaborador a gente chama, então nós teremos essa segunda pessoa que ela vai ficar uma vez por semana no Bradesco só atendendo as demandas de Bradesco, seja fila de banco, seja problemas com a sua conta corrente, seja problema com a poupança, seja problema com o próprio cartão de crédito ligado ao Bradesco, ele estará lá para resolver a demanda desse consumidor e aí ganha o consumidor por ser mais rápido e o próprio fornecedor Bradesco, ele acaba diminuindo a quantidade de reclamações entrantes no órgão de defesa do consumidor e a resolutividade, porque a resolutividade é bem alta e a gente inclusive exige que o colaborador tenha competência de trabalhar, obviamente, os temas, mas que ele tenha a legitimidade para resolver as demandas, porque de nada adianta eu ter uma pessoa que ele vai ser um protocolador de processos, né, então assim, a nossa ideia é que ele realmente tenha autonomia de gestão, tenha eficiência, né, de resolução e que seja uma pessoa proativa, então nós começamos lá atrás com o EuVIR, né, hoje eu lembro dele que a gente acabou, a gente acaba se tornando amigo da pessoa, porque toda quarta-feira ele estava lá, né, e hoje o EuVIR está em outra cidade, é um baita de um amigo que continua no grupo Bradesco, e aqui não é para fazer propaganda do banco, muito pelo contrário, a gente acaba fazendo propaganda indireta para o banco e para que os outros bancos aprendam que sim, é possível montar essas parcerias e que de um certo modo o consumidor sai ganhando, que o processo fica mais rápido, mais ágil, né, e para nós enquanto Procon é um funcionário a menos. Nesse momento então é o Bradesco que está firmando essa parceria com o Procon, mas nada impede então que outras instituições financeiras também se coloquem à disposição, também tenham ali de repente um representante direto para justamente atender aquele consumidor que vai ao encontro de uma reclamação, que vai fazer uma reclamação contra aquele banco. Com certeza, o objetivo é justamente esse, primeiro, firmar essa parceria, né, esse convênio, existem vários convênios, nós já tivemos já lá no passado, na época da TIM, já tivemos também, da Oi, Brasil Telecom, nós já tivemos, né, e conforme são as demandas, aí é a empresa, né, o fornecedor que busca, né, resolver ou não. Então, quando a gente vê, e aqui, assim, é importante a gente frisar isso, um banco, né, do Porto e do Bradesco, a partir da hora que a gente teve uma reunião com a gerência, né, eu solicitei, poxa, vamos fazer essa parceria, uma parceria que deu certo lá no passado, sai ganhando, para o nosso conceito enquanto Procon, para o conceito do Sistema Nacional de Defesa Consumidor, porque é mais um Procon que acaba conseguindo essa parceria com os bancos e os outros bancos ficam alerta, eles vão, procedimento é o mesmo, abertura de reclamação, encaminhamento de notificação e assim por diante. Então, a gente economiza em tudo isso, né, sem contar, poxa, notificação tem custo, né, para administrativo, tem custo de envio de carta, recebimento e assim por diante, tudo isso a gente resolve com esse funcionário lá no próprio órgão. Entrando nessa esfera de instituição financeira, veio também aqui agora na minha lembrança um assunto importante que já tirou o sono de muitas pessoas, que envolve diretamente os empréstimos consignados. E aí tem aquela situação de muitas vezes nem fazer essa solicitação e quando se dá conta tem ali, inclusive um dinheiro sobrando, sobrando como assim, não é bem assim, então também é um assunto que já foi muitas vezes questionado pelo próprio Procon e teve atuação direta de vocês. Hoje, né, um empréstimo consignado não autorizado, né, dos aposentados e aposentadoria, né, é um, se não é a primeira, é a primeira para a segunda maior reclamação que nós temos dentro do órgão. E o próprio Bradesco vai demandar e vai resolver essas situações, né, nós temos hoje a grande gama de reclamações, né, são dos conglomerados de bancos, né, que eles acabam juntando o criumpul, né, poxa, ó, esse aqui vai ser o losango, esse aqui vai ser tal. Então, assim, nós temos alguns grupos que são as mais reclamadas, mas o Bradesco efetivamente também tem reclamações de empréstimo consignado, que vai ser resolvido ali na hora. O que a gente orienta o consumidor que ele acaba, né, recebendo, seja as ligações, que a gente depois vai falar isso, né, as ligações oferecendo o empréstimo consignado, ou então ele, quando ele viu, já está sendo até, inclusive, descontado do benefício dele. Ele nem autorizou, nem solicitou absolutamente nada. Isso é uma situação muito grave, que ela não acontece só no Procon e do Gomenal, ela acontece em todos os procons aí da região. E o nosso objetivo é o quê? Informar o consumidor, que ele deva abrir a reclamação, traz as informações para que a gente possa notificar. E se ele for cliente de Bradesco, é que ninguém está fazendo aqui jabá para ninguém, né, é muito pelo contrário, para a gente é muito bom isso. Ele vai ter a reclamação dele resolvida o mais rápido possível. Não que as outras não são resolvidas rápidas, sabe, Denise? Porque a gente hoje está, para ter ideia, com cerca de 120 atendimentos diários. Nossa média de atendimento diário é de 120 atendimentos. E dos mais variáveis? Então a gente tem uma demanda grande, a gente tem uma demanda grande, volumosa de atendimento e notificação. Então, hoje a nossa equipe, nós, inclusive, assim, aqui eu quero pedir, né, na verdade, agradecer ao próprio prefeito Mário, porque nós fizemos aí uma modificação na nossa estrutura, inclusive para tentar dar suporte, né, para notificação, que a gente tem bastante notificação, a gente tem as audiências e por diante. Nós vamos aumentar a audiência, nós vamos aumentar a notificação, justamente pela demanda, né. Então, quando um consumidor entra através de qualquer outro banco, ele vai ter o procedimento dentro do órgão, que é de 30, 45 dias para conseguir ter uma resposta da nossa demanda, né, notificação, vai para o setor de análise, depois do setor de análise a gente encaminha para o setor de notificação, então isso, às vezes, leva uns 30, 40 dias. E quando ele vai via parceria, né, que é o que está acontecendo com o Bradesco, é uma situação que se resolve muito mais rápido. Nessa questão ainda dos empréstimos consignados, Blumenau é uma cidade que conta com uma lei municipal, aquela lei que fala sobre a questão da amostra grátis. É uma lei que, na prática, já está colhendo frutos? Nós já temos, né, uma lei do hoje presidente, vereador Miveira, que, na verdade, ele sensibilizou com essa temática quando a gente levantou essas informações, inclusive, numa conversa que nós tivemos na própria Câmara, ele sensibilizou disso. Hoje nós temos uma lei municipal que ela dá exemplo para o Brasil inteiro. Na prática, como ela está funcionando, nós estamos notificando os bancos, os bancos não estão cumprindo com a legislação. E aí a gente aplica a multa. Como isso vai acontecer lá para o futuro, né, vai ser um entendimento que vai ser feito, sei lá, pelo STJ, né, o STF, enfim. Mas hoje, Blumenau tem uma legislação que ela fala que quando caracterizado aquela compra daquele produto, que não foi ele que solicitou, é amostra grátis, está previsto já no próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, se eu não me engano. Que ele fala que quando eu não solicito, ele é amostra grátis. E aí quando bate no empréstimo consignado, 5, 3, 10, 20 mil reais que não solicitou, o banco, opa, vou sair perdendo. Mas você, banco, né, você não solicitou, você não tem assinatura do consumidor. E a gente tem notificado, né, a empresa. Na prática, hoje, como tem acontecido, eles acabam não reconhecendo a legislação. Nós fizemos aplicação de multa pelo não cumprimento da legislação municipal e, consequentemente, a gente pede o estorno dos valores. Daí eles estornam os valores para o consumidor, dizendo que foi mero aborrecimento, né, e o consumidor acaba tendo, ele não tem um prejuízo, né, porque ressarça aquele valor para o consumidor. Mas a questão da legislação, a gente está fazendo aplicação de multa, porque, infelizmente, eles não estão cumprindo. Vamos falar sobre telefonia e aquelas ligações indesejadas ao longo do dia, muitas vezes ao dia, muitas vezes ao longo da semana também, tirando aí até o próprio sono de alguns consumidores que estão reclamando cada vez mais, porque parece que, assim, é um derramamento de chamadas de ligações, né? É uma febre muito grande que está acontecendo em Gumenau, em região, onde eu tive, eu presenciei um consumidor que me mandou print de tela, a gente tem isso, juntou isso, inclusive, na notificação, nós notificamos todas as operadoras e notificamos a Anatel, porque a obrigação da Anatel é fiscalizar. A Anatel tem uma resolução, né, que ela fala sobre o 0303, que era o inicial, o prefixo inicial era para ser 0303 e o número 1, e onde o consumidor sabe, quando ele receber um 0303, ou é para uma oferta, ou é para uma cobrança, e aí o consumidor vai fazer a escolha de receber ou não. Hoje, aqui, agora há pouco, eu não posso mostrar, aqui ao vivo e a cor, a gente, acabei de receber a ligação, escreve lá, Brasil, não sei de quem é, né, porque não tem identificação, quando você atende a ligação, ou fica mudo, ou fica alguém, alô, alô, né, alô. O que a gente recomenda, vamos por passo a passo, né, nós notificamos os bancos, desculpa, é banco, é telefonia, é tudo, né, nós notificamos os operadores de telefonia, estamos aguardando a Anatel, repito, a obrigação era ter o 0303 e ninguém está cumprindo. Aí o que a gente orienta, né, e eu faço isso particularmente, quando você receber a ligação é um robô, a partir da hora que ele identifica alguém do outro lado, aí que ele vai passar o ramal para uma pessoa, um atendente, para ele, seja vender alguma coisa ou cobrar algo, né, a gente fica em silêncio, porque em silêncio o robô não vai saber se atendeu ou se não atendeu, porque a ligação, ela foi completada, e normalmente a gente não recebe mais ligação daquela mesma, daquele mesmo, daquele mesmo segmento, né. O desligar, né, o anular, né, dá o vermelhinho, né, cancelar a ligação, acaba estimulando ele a tentar novamente, porque ele sabe que tem alguém lá atrás, opa, alguém fez o ato de desligar o telefone, então confirma que tem alguém lá do outro lado. Então eles tentam novamente com outro número, né. A ideia é que pode ser um spam, então, né, a pessoa vai lá realmente, o resultado é um spam, só que o dia inteiro. Bloqueio, a gente orienta a bloquear sim, mas o bloqueou o número, é uma central, ele é um robô, então ele tem uma gama infinita de números, então ele tenta do segundo número, do terceiro, do quarto, então uma empresa que tem mil números, ela vai tentar mil números. Mas essa pessoa, essa pessoa recebeu num dia 120 ligações. 120 ligações, ele se encaminha, eu não conseguia... E não deve ser um caso único. Eu não consegui ligar. Os outros também devem estar passando por isso. Sim, sim, eu tive situações de 30, de 40, 50 ligações num dia, que ele disse que ele está numa ligação telefônica, toca a segunda chamada, ele vai olhar pra ver o que é e tal, então ele disse que ele não conseguia, às vezes, por exemplo, mandar o WhatsApp, uma mensagem de áudio pelo WhatsApp, se você está recebendo a ligação, tu não consegue enviar, tu tens que cancelar aquela ligação pra mandar. E daí foi aquele que ele disse que a minha desligava, continuava, eu estava na metade da conversa com a pessoa no WhatsApp, mandava um outro áudio, na metade do áudio, cortava em outro que recebia uma outra ligação. Então, isso é inadmissível, nos tempos de hoje isso é inadmissível, nós notificamos o banco, ó, o banco é karma, né? Banco e telefonia é o meu dia a dia. Nós notificamos as operadoras, e a gente tem uma outra dica, né? Que é o www.nomeperturbe.com.br Esse é um site oficial, onde você consegue cadastrar o seu telefone, e se não tiver nenhuma inconsistência, né, do teu cadastro com o teu número telefônico, você consegue efetivamente fazer um bloqueio da grande maioria dos recebimentos dessas chamadas, depois de 30 dias desse cadastro. O que eu digo de inconsistência? Às vezes o meu telefone está no meu CPF, mas a Denise comprou o número, né, e ela não fez a atualização do cadastro. Então, a Denise vai entrar em contato e fala assim, não, aqui é a Denise. E quando ele faz a atualização, muito embora lá no teu primeiro pé cadastro, está lá a Denise, né, ah, mas de repente a data de nascimento não é a mesma, ele já não conflita, ele dá conflito de informações, e ele não atualiza. Óbvio que isso é uma obrigação de bloquear independente, né, mas essa situação é para tentar evitar com que eu bloqueie o telefone, eu, caminho, Alexandre, caminho e bloqueio o telefone da Denise. Isso não pode. Eu tenho o teu contato numa agenda telefônica, eu sei o teu nome, né, eu não posso bloquear a tua ligação, quem tem que bloquear é o próprio consumidor. Para isso ele precisa passar algumas informações, e às vezes, quando o cadastro tem algum tipo de inconsistência, ele não consegue fazer esse bloqueio. No contrário, funciona maravilhosamente bem. www.nomeperturbe.com.br É uma dica também que a gente acaba dando e que realmente ajuda. Eu tenho cadastrado, não me perturbe, eles me ligam de vez em quando. Pois é, continuam perturbando. Perturbando de vez em quando. Bem menos. Mas aí leva 30 dias para estar oficialmente dentro do processo, na verdade, né? Acabei de receber aqui, ao vivo e a cor, está aqui a ligação, eu não sei quem é, nós vamos atender aqui, ó. E caiu a ligação. É você. Sou eu. Daí eles querem te vender alguma coisa ou te... Aqui. E muitas pessoas acabam não querendo atender e ali vai indo quando vem, tem 3, 4, tem 10, tem 15, tem 20 ligações não atendidas e entre elas vai ter alguma importante. E é esse que é hoje um grande problema, né? Você acaba deixando de atender uma pessoa que você precisava atender porque você não sabe quem está te ligando mais, né? Você recebe uma informação Brasil. O que é isso, né? É alguém precisando falar comigo, não é? Enfim, pode ser alguém ligando de um orelhão, né? Do antigo orelhão, enfim. Então, assim, isso é uma preocupação nossa. Nós fizemos aí a notificação para todas as operadoras e a exigência vai ser, a partir da hora que nós começarmos a receber essa resposta deles, nós tivermos abertura de reclamação, nós vamos fazer penalidade de multa de uma por uma. Nós vamos abrir reclamação, multa, abrir reclamação, multa, abrir reclamação, multa. Por quê? A obrigação deles é não ter esse tipo de procedimento, até porque eles deveriam estar cadastrados no 0303. Doutor Alexandre, outro assunto também necessário nesse momento tem a ver com os possíveis golpes, tentativas de golpes e, por exemplo, e-mails de representações de alguém que não tem nada a ver com a história, mas está sendo utilizado como agora recentemente o PROCON de Santa Catarina. E algumas pessoas aqui em Blumenau, inclusive comerciantes, recebendo esse e-mail do PROCON de Santa Catarina. Não só comerciante eu já recebi, eu já fiz, a gente já falou muito sobre isso, estão os comerciantes, agora já recebi, já consumidor, recebendo ligação, recebendo o e-mail, dizendo ser do PROCON de Santa Catarina, para que você clique no link para ver como está o seu processo. Não clique naquele link. Primeiro assim, a primeira dica de todas é visualizar o remetente. Porque a gente visualiza, às vezes, tanto na compra pela internet, às vezes o cara entra lá numa pernambucanas.com, tem 3A, e não é o site, é igual, mas é um fake que a gente chama. Então assim, você vai ver o remetente. E o remetente tem que ser arroba.proconsc.gov.br E o arroba, se você for verificar lá, ele pode até ter lá no início, PROCON Santa Catarina, cobranças, arroba gmail.com. Nenhum órgão oficial vai estar usando o gmail. Ou então, qualquer outro tipo de provedor.com. Normalmente, é um provedor.com ou ponto qualquer outra coisa. Porque se for ponto AR, é Argentina. Se for ponto UK, é Ucrânia. Então assim, a gente precisa prestar atenção nisso, porque são coisas simples de serem identificadas. Mas a pessoa se preocupa, né? Puxa, o PROCON, ele usa a mesma logo. Ele usa a mesma logo, porque isso, copia, cola, enfim, ele usa a mesma logo, usa o mesmo texto, ou alguma coisa parecida. E infelizmente, algumas pessoas têm clicado no link, às vezes é vírus, ou então, às vezes, é um espião que ele bota no teu próprio computador. Não abram. Primeiro, visualizem quem foi o remetente. E se realmente, aí assim, é o que eu falo. Nós, enquanto PROCON, também notificamos por e-mail. Mas o nosso está lá, arroba blumenau.ec.gov.br. E o PROCON vai estar lá, procon.sc.gov.br. Prestem atenção nisso, porque às vezes pode ser algo importante. Assim como a ligação telefônica, né? Pode ser uma notificação, seja uma notificação judicial, seja um extrajudicial, seja, né? Mas, infelizmente, cada dia mais as empresas estão se especializando nos golpes. E é praticamente idêntico, só que, como você mesmo falou, é uma página fake, que é um espelho, que quando a gente vai analisar com um pouquinho mais de cuidado, vai entender o que significa isso, porque não tem nada mais a ver. Eu tive, Denise, assim, nesse mesmo, nessa mesma linha, eu tive uma situação de um consumidor que ele pagou um boleto de um condomínio dele, que por incrível que pareça, ele falou assim, olha, eu quero uma atualização do boleto. E aí, assim, é computador, né? É computador, como é que se chama isso? É o vírus que ele está escutando, que ele está falando na hora da ligação, enfim. Esse cara recebeu um boleto atualizado dos valores, coincidências ou não, né? O corpo era igual, só que aquele condomínio só trabalhava com a via crédito. E o banco era um banco completamente aleatório. E ele não percebeu isso, porque era igual. A logo em cima do condomínio, o condomínio tal, enfim, né? Quando ele lê profundamente o boleto, está escrito, recebedor, fulano de tal. E não tinha absolutamente nada a ver com o condomínio. E ele pagou lá, se eu não me engano, acho que foi 3 ou 4 mil reais, que ele perdeu esse dinheiro. Porque a gente não consegue rastrear isso de volta, né? Buscar de volta. Claro que a gente acabou entrando num acordo, né? Porque o próprio condomínio também entendeu que tinha algum problema dentro do sistema deles, né? Que é um sistema de segurança. E pra vocês terem noção, né? De como a coisa está cada vez mais profissionalizada, né? São pessoas com site falso, são pessoas com e-mail falso, são pessoas se passando pelo Procon. Isso é o fim do mundo. Mas sempre aquele tempinho a mais... Prestar atenção. Consegue evitar muita dor de cabeça. Se você prestar atenção, vai descobrir um erro. Ah, é aquele outro golpe que agora parou, né? O Instagram. Pô, o cara é meu amigo. A Denise é minha amiga do Instagram. A Denise está lá vendendo lá uma JBL, lá um som. Pô, eu estou querendo comprar. Eu, o Alexandre Caminha, quase comprei um JBL de um amigo meu. Ah, o preço dela era mil e poucos reais. O preço não estava tão fora. E comecei a conversar. E ele disse, ó, não manda o WhatsApp porque o meu WhatsApp não está funcionando. Já vem um alerta, né? Daí quando ele mandou o Pix, e eu fui até o Pix, ele mandou o Pix, era um Pix de outra pessoa. Eu disse, não, mas peraí, tu não é o fulano. Não, mas porque eu estou com um problema e tal. Daí nesse eu estou com um problema, mandei um WhatsApp pra ele e disse, ó, cara, clonaram a minha conta. Então, sempre vai ter um porém. A gente precisa prestar atenção. Doutor Alexandre, foi muito bom te receber aqui no nosso programa. Na Rádio CBN, sempre sextas-feiras temos um encontro marcado às 11 horas da manhã. Mas hoje, então, aqui também contigo foi muito bom. Na TV Galega, que sempre é um carinho, um prazer estar aqui com vocês. Meu pai sempre foi um fã número um da TV Galega. Tinha o programa dele. Então, pra gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a todos os que estão aqui, aqui não só nos ouvindo, quanto nos vendo, mas pra gente é um prazer. Enquanto o PROCON, enquanto Prefeitura Brumenau, enquanto prefeito, hoje o prefeito Mário, ele nos exige que a gente esteja aqui, porque nós, enquanto PROCON, nós estamos passando informação pra vocês, de um certo modo, tirando um pouco das demandas lá do órgão que fez o consumidor. Com certeza foram 20 minutos, muito bem aproveitados. Obrigado, eu que agradeço. Terminando aqui o nosso encontro, obrigada pra você que esteve aí do outro lado também, recebendo aqui os nossos convidados, assuntos colocados em evidência. Obrigada, Loja Maria Tereza Moda Mulher. É minha parceira já de muito tempo. As roupas que eu trago aqui pro programa, vem da Loja Maria Tereza Moda Mulher, que sempre está ali, ó, com aquele atendimento nota 10. E ao mesmo tempo, lindas peças, a nova coleção te esperando na Rua Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima quarta em mais um encontro Mulheres, aqui na TV Galega. Legenda Adriana Zanotto